E aí pessoal, beleza? Rede Jota na área, trazendo aí, dessa vez, uma coisa revolucionária para vocês aí. Isso mesmo pessoal, né? Uma técnica revolucionária para fazer café no seu dia a dia aí, né? Fazer um cafezinho fresquinho, sem sujeira e sem complicações, tá? É uma coisa bem simples, né? Bem legal. Eu acabei de desenvolver essa técnica, né? Eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, né? Fiquei muito tempo pensando, desenvolvendo, criando maneiras diferentes aí, tentando achar uma equação, né? Que desse assim, certo a forma. Finalmente eu consegui e quero compartilhar com vocês aí, né? Essa técnica aí. Bom, vamos lá, sem delongas, né? Sem enrolação. Vamos mandar ver aí. Você vai precisar, né? Água fervendo você vai precisar mesmo. Então, pega aí uma xícara de água aqui, né? Vou pegar uma xícara aqui também. Tá aqui a minha xícara, né? Uma xícara normal. Pode ser o tamanho que você quiser aí, né? Mas a dose que eu vou fazer é para a xícara pequena, né? Dessa aqui é para a menor, né? E também você vai precisar, é lógico, né? De café e pó, né? Café e pó de sua preferência, né? Mas a atenção é que vocês vão se surpreender aí com a minha técnica. Eu vou falar agora para vocês aí. Vou mostrar agora o processo a partir de agora, beleza? Primeiramente, quero dar um salve aí para os meus amigos aí que estão sempre acompanhando o canal aí. Maurício Silva, Maurício Campos, meu amigo Genival da Bahia. Salve, Genival! Meu amigo Pedro também lá, nosso amigo Pedro lá. Todo mundo aí que acompanha o canal aí, muito obrigado. Tamo junto aí, certo? Ah, o amigo Luan também, grande Luan. Um abraço aí, Luan. Só falar mais alto, Luan. Você fala muito baixinho e a gente não escuta nada. Oh, vai ver que é eu que sou surdo, né, Luan? Bom, vamos lá então. Continuando a receita aí. Vamos fazer aí agora, mostrar o processo para vocês aí que vai ser fantástico, tá? Vamos lá, vamos lá. Não perca nada aí, nenhum detalhe. Bom, pessoal. Agora que vem o segredo, tá? Aqui está um sachê, um sachê. É isso mesmo, né? Sachê de chá convencional, né? Sachê de salve, de chá. Um sachê de chá. Qualquer um aí pode ser, né? Se você não tiver o sachê, você pode improvisar aí com outra coisa aí. Papel de filtro de café, tá certo? Lembrando que a água já está fervendo lá, tá? Está fervendo no fogão. Até borbulhando já, né? Agora o processo aqui, né? Foi eu que desenvolvi, né? Você vai cortar aqui, ó. Corta bem renta aqui o saquinho, tá? E vai dispensar esse chá. Tá vendo? O saco tem dentro que você vai dispensar. Joguei no lixo lá, tá certo? E agora que vem o segredo, né? Agora a gente vai pôr uma colher de pó de café dentro desse saquinho aqui, pessoal. Certo? É uma técnica nova que eu inventei, cara. Que foi fantástico. Pessoal que quiser copiar aí, já vou falando. Não adianta, porque eu já estou patenteado, tá? Já patentei essa ideia. Já patentei e ofereci aí para algumas empresas aí. Estou aguardando aí a proposta delas aí. Tá certo? Então, agora, tá fechadinho aqui. Pra não ficar saindo o pó, a gente vai... Por enquanto é só um jeito amador aqui. Mas a gente vai melhorar isso aqui. Isso vai pra frente, né? Vamos grampear aqui. Tem que ter um grampeador, né? Não vai ficar com gosto de ferro, não, né? Mesmo porque ferro, um pouco de ferro também é bom pra fortalecer aí, né? E tá pronto, pessoal. Tá pronto. Tá pronto aqui o nosso sachê de café. É isso mesmo. Sachê de café que eu desenvolvi aqui. É desenvolvido pela rede Jó. Então, agora, a água já está fervida. Né? Vou simplesmente jogar aqui dentro, né? Ó. Que fantástico, viu? Nosso chá de café. Deixa eu ver se vai lá pra... Mostrar pra vocês aqui o processo. Café fresquinho. Passado na hora, ó. Não sei se dá pra vocês aí, né? A fumacinha aí, ó. Que cheiro fantástico, pessoal. Que cheiro maravilhoso. Opa. Quebrou a cordinha aqui. O certo é grampear. Grampear a cordinha também pra não ter problema. Né? Põe um grampo na cordinha também. E vai ficar sensacional. Bom, quebrou aqui. Não vamos entrar em desespero, ó. Não vai entrar em desespero, não. Vamos pegar um garfo e mexer mesmo assim, né? Muito cuidado pra não estourar o saquinho. Olha, gente. Tá um cheiro maravilhoso que vocês não têm noção. Vocês não têm noção aqui com o maravilhoso que tá aqui, ó. Meu cafezinho aqui, né? Nunca mais vai precisar tomar café. Né? Café. Esses cafés instantâneos, né? A turma fala que é só casca aquilo lá, né? Não tem café de verdade. Aqui, ó. Nosso café foi um sucesso. Ó. Incrível, pessoal. Incrível. Agora vamos só colocar na xícara aqui e tomar. Ó. Não é show de bola? Não tem nem um grão de pó. Ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Que maravilha. Ó. Não tem um grãozinho. Na verdade, tem um grãozinho de pó ali porque eu não grampeei direito ali, né? Mas essa essa é a minha técnica. Já tá patenciada. Então não adianta querer copiar, tá? Eu ofereci pras grandes empresas e tem tudo pra ser um sucesso. saúde. Saúde! Show de bola, hein? Ah, que delícia. Café R&J. Ó. Que maravilha. Se vocês friar, né? Você tá com o benção aqui, queima na hora. Mais um sucesso da R&J pra vocês. É nóis!